Salve, salve rapaziada, Anderson do canal, você criando com mais um vídeo aqui do jogo Ironsight, rapaziada, que tá bombando aqui no canal, tem live já no canal, tem vídeo já no canal, tá? Assim como esse vídeo aqui, já peço pra você descer aqui embaixo antes de eu começar a falar pra cacete, que a gente só fala aqui, eu testar o jogo pra você no modo trainer ali do jogo, no modo pra você subir seu level, vou tá pedindo pra você se inscrever no meu canal e ativar o sininho ali pra não perder nenhuma notificação, tá rapaziada? E se quiser ver live minha também de segunda a sexta aqui, as partidas 19 horas, tá? A partida às 19 horas, segunda a sexta, é o final de semana, partida às 16 horas, porém, depois das 16, 14 horas ali, dá uma olhada no YouTube ou se você já ativou o sininho pra não perder nenhuma notificação, fica ligado, tem live de segunda a segunda e feriado, a gente não tem preguiça, tá? Rapaziada, tem inscrito que pediu pra mim, é, baixar esse jogo, deixa eu aumentar o som aqui de fundo aqui, rapaziada, baixar esse jogo aqui e tá jogando pra vocês, estamos fazendo isso, tá? Porém, tem gente que tá pedindo pra baixar ele, rapaziada, não tem segredo, tá? Pra você baixar esse jogo, tá? Os requisitos desse jogo eu vou colocar na tela minha da Steam aqui, baixar ele pela Steam, seguro, tem anti-cheats, um monte de coisa, não vai ter hack, porém, é um jogo difícil pra caramba, tá? Vou tá mostrando pra vocês aqui o sistema mínimo pra você tá jogando aqui, sem mentira nenhuma, tá? Ou pra você, se você tiver interesse de baixar, tá? Vou tá mostrando rapidamente aqui, pela Steam, tá? Pra você baixar ele, tá? Vou colocar aqui na página minha, minha tela aqui pra você ver melhor, tá? Rapaziada, tô capturando a minha tela aí, não sei se vai dar pra ver legal aí, não dá pra gente dar um zoom, espero que dê. Como é que eu faço? Vou dar uma tela cheia, não dá. Bom, mostrou pra mim aqui a Steam 1 Dual Core Core 2 Duo E7500, tá? São 6GB de RAM, tá? Uma placa de vídeo aí, uma GT 9600, tá? Versão do DirectX 9, tá? Isso mínimo, tal. Banda larga, internet, blá blá blá, espaços disponível, 8GB no seu HD, tá? O que mais faltou aqui? Nada. Windows 7, no mínimo, mas eu recomendo você colocar no Windows 10 pra não ficar lagado, tá? Isso aí era antigamente, tá? É... Pra rodar no talo, 1.3 da terceira geração, um i5 da primeira geração, um... Cara, um AMD 8600, 8600, 6300, enfim, não é muito pesado o jogo, 8GB de RAM que é o máximo, é uma GTX 650, então, resumindo, roda em quase qualquer PC, rapaziada, da atualidade, tá? Essa aqui é a recomendação pra rodar o jogo, tá? Deixa eu fechar aqui, deixa eu fechar esse aqui também, que eu não tô usando, vamos voltar aqui pro jogo rapidinho, vou tá testando pra você ver no modo training ali, rapidinho, deixa eu colocar aqui, era um site, vamos ver se o jogo tá aberto aqui, se não tiver, a gente abre ele lá dentro da... Beleza, acho que abriu, vai demorar abrir, vamos ver se ele abre, vamos esperar um pouquinho aqui, pra eu abrir ele pela... Aí, ó, abri o jogo, diariamente você pega suas caixas aqui, seus prêmios aqui, ó, você confirmando aqui o primeiro mês, tá? Você pega várias coisas aqui, ó, esse GPzinho aqui, ó, você pega pra caramba, tá? E quanto mais você subir seu level, você ganha 10 mil ali, de mil, ganha mais 30% ali de Uber ali, de premiação, de post, né, na verdade, né, que você tá ganhando lá, e o GPzinho também você tem chance de ganhar, tá? Bilhete de ranhura, que é um talismã que você pendura na arma, baús também você ganha, tá? Armas também, eu já ganhei essas armas aqui, todo mês tem isso aqui, rapaziada, vamos lá. Vamos fechar aqui, vamos colocar no modo training aqui do jogo, tá? Ó, o que eu tava falando aqui, ó, os baús diários aqui, ó, vem direto, vem presente aqui, ó, vezes vem uma piroca, às vezes vem GP, tá? Confirmando pra vocês aí apenas, deixa eu ver aqui, que mais, aí, ó, tá vendo aqui, ó, aluguel de arma, baú, vamos, vamos, vamos usar? Não sei o que que é, usar. Deixa eu ver o que vem, olha, um colete, colete cold, é, clicar, tentar de novo, comprará uma nova caixa, vamos lá, eu quero essa aqui, vamos usar esse colete, não sei pra que, mas vamos, ó lá, o GP aqui ganha em mil, tá vendo aqui, ó, ó, a arma dá pra você usar também, não vou usar ela, enfim, dá pra usar, prolongar o que? 7 dias, 1 dia, ah, vamos cancelar isso aqui, que eu não tô usando, vamos voltar a piroca aqui, vamos usar uma granada, granada atordoamento, granada pen, granada gás, dilatejamento, é, vamos usar, tá? Vamos colocar pra testar aqui, rapidinho aqui, pra vocês estarem vendo, mano, o jogo é brabo, rapaziada, já baixou ele aí, baixa, quem tá no meu squad, tá? Entra no meu squad, rapaziada, o meu squad tá, tá aqui, ó, tá livre, tá? É o PT, tá? Pode entrar aí de boa, fica à vontade, já tem alguns aqui, ó, comecei esses dias, já estamos com 5 players aí, brabíssimo, tá? Enfim, vamos colocar aqui pra jogar aqui no modo partida, é, ace, né, fácil, pra tá mostrando pra vocês o jogo, como é legalzinho, rapaziada, é gostosinho, que a gente tá jogando, tá? Tem uns 5 minutos aí, tá? Vai durar uns, não, peraí, vamos voltar, confirmar, pra subir o level, rapaziada, você entra aqui, ó, na pen, tá? Missão pen, um jogador, tá? Você vai jogar com os bots, uns robôzinhos ali, mais ou menos, tá? Rapidinho, recomendo você que tá começando a jogar agora, é, fazer isso, cara, tá? Ó, são 5 minutos aí apenas, esse seguinte vai ficar com quase 10 minutos ou mais, tá? Já tô pedindo pra você que chegou aqui até agora aqui, tá assistindo, isso aqui, ó, se você quiser tá ocupando a sua, seu level da arma e tudo mais, faz bastante essa missãozinha aqui, que rapidinho você, tô jogando na, tô jogando na, eu tô jogando na, эксперimente aqui ó, conseguindo, jogou, boa, essa mano que eu tô tão demais, cara, o M4, tentar salvar pelo menos um ali no meu grupo, um homem talvez você meu realmente eu deixo morrer tudo tem que pegar alguma coisa ali controle a gente vai pegar o outro me matei cara que merda ela tava bem perto ali que bosta eu tô com a caixa eu vou agora apesar de deixar eu não vou cortar esse vídeo não vai ficar assim mesmo o trem eu morri caraca mano só pra me atrasar né mano tô fazendo mais rápido que possa rapaziada é assim mesmo como o sete minutos aí três minutos aí vamos lá e aí 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 eu tô eu vou me encoxou ali mano tarados do caramba Nossa, momento Interessante aqui, mano O cara me encochou, ele grudou em mim, mano Pô, tudo bem que é silicone e tal, mãe Pô, vou tomar no Crocs, meu Vai encochar a mãe Parado do caramba, você viu, me grudou ali O robô queria fazer um robôzinho comigo Ah, bravíssimo Acabou, rapazada Isso aí Isso aí Isso aí Isso aí Isso aí Pode ser que bugue pra mim agora Porque eu já fiz a missão 500 vezes, né Minha amada aqui tá no level 30 aqui Eu espero ter no level 30 Ah lá Deu uma lagadinha agora no finalzinho aí Mas, ó, missão concluída Vamos ver se laga, lagou, tá vendo, ó Não mostrou o level da minha arma, tá Mas é isso aí, rapazada Quer subir o level da sua arma Ou para ela ir ganhar os Os Paranauê aqui, ó Mira E os Caramba 4 aqui, ó Essas paradas aqui, ó Você vai subir no level da sua arma Que nem o próximo aqui, no level 32 Aí eu vou liberar essa, essa mira aqui, ó Entendeu? Criada por Arthur Enfim, é isso aí, rapazada Vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado É mais um vídeo aqui do canal Pra você que tá curtindo aqui O Under, tá? Tô com novos jogos aí Trazendo pra vocês aí Mais pra frente aí, tá? Esse aqui é só mais um, tá, rapazada? Pra você que tá cansado em ter de jogar COD É que tá difícil Esse aqui também é difícil É MC5 Entre os outros jogos aí Que tá cheio de hacker Vem pro aerosite Baixe ele na Steam aí Tá bom, rapazada? Fui Fica com Deus